Beleza, fase 3, bora começar aqui Bom, essa fase eu já, o número de inimigos desses assim, que demoram mais pra ser derrotados, né, desses mais fortes Já é bem maior, né Vai vir o que eu acho mais chato do jogo todo, esse cara aí, ó, de vermelho, ó Que ele cospe fogo, olha ele fez um padrão que eu não tinha visto Ele paga essa granada aí, esse margito Ó, aqui passei de boa Geralmente, quando você consegue deixar o inimigo na tela assim, ó Ele não consegue te atacar, tá A não ser que você vire de costas, se você virar de costas pro inimigo ele vai te atacar Mas se você ficar socando o canto da tela lá, geralmente os inimigos não conseguem te atacar, tá Então se aproveite bastante desse esquema Bora seguir aqui, esse meio assim, ó, sempre vai avançando, tá Nunca fique parado Aqui, a gente vem pra cá, ó A gente só vira pra esse lado de cá, ó Que vão vir os inimigos nas cargas, todos do lado desse lado aqui, ó A gente só fica aqui no cantinho, socando a baixada até dar cabo deles E quem vem pro canto direito de novo, fica socando lá pro lado esquerdo, ó Sem medo de ser feliz Ó, os mascaras já foram Esse aqui, ó, ele geralmente costuma levantar rápido, ó Ele cai e já levanta Beleza Aqui vão vir, acho que, é, dois dos pequenininhos aqui, né Boa Já vou usar o blaster Ah, o blaster, gente, eu também não comentei Ele sempre vai enchendo de novo, tá Então não se preocupa muito se você gastou Você só não pode apanhar quando você tá enchendo Porque senão ele volta lá do final de novo, tá Depois que ele tá cheio, ele não... Você não perde ele, né Quando você apanha, tá vendo? Que nem aconteceu agora Tomei uma facada Já tava cheio o blaster, eu não perdi Aqui o jogo, ele tem tempo, mas Algumas partes é bom que a gente siga devagar Ó, como essa parte aqui, por exemplo Aqui a gente vai vir, vou chamar, ó Chamei um inimigo, aí eu espero Primeiro eu derroto ele pra andar, tá vendo? Tá, porque sempre vão vir mais inimigos Então é sempre bom Tomar cuidado com isso, né Senão você chama muito inimigo Agora eu me saio muito bem aqui com esses inimigos, né Beleza Ó, aqui eu escrevi pra vocês, tá vendo? O inimigo saiu da tela, fica socando pro lado da tela Que ele não ataca você E bora pro chefe O Lizardman, né Esse chefe aqui é um pouquinho chato, ó Quando ele fazer isso, ele vai atacar umas bombas Fica bem embaixo dele aqui, ó Que você não vai tomar a bomba Daquele de paca, tá vendo? Ó, cuidado com esse ataque quando ele dá esses pulinhos pra trás aí Porque ele não te dá escolha E vai indo já E... Quase... E foi É isso aí Só nesse esquema a gente consegue derrotar ele E... Beleza, bora pra próxima fase Vejo vocês lá Tchau 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 Tchau